Música Olá humanos, eu sou o Armiz e esta é minha série sobre Dungeons & Dragons 5ª edição. Quero passar para vocês o meu ponto de vista sobre RPG, começando pelo sistema que me iniciou no mundo dos jogos de interpretação. Para isso, quero começar falando do material básico para se jogar D&D, o livro do jogador. Vejo por aí várias perguntas sendo respondidas com apenas leia o livro. Então vamos a alguns pontos. O livro do jogador não é um livro, é um manual e ninguém sabe ler manual direito. Minha primeira sugestão é que você leia apenas o que precisa, mesmo, mas leia e entenda o que leu. Se você montou um guerreiro, leia a parte do capítulo de classe sobre guerreiros. Se você tem um meio-org, leia as características de meio-org e anote tudo o que você achou interessante no que leu. Sem se preocupar, se preencheu a ficha certinho. Para o resto das dúvidas, eu quero que você use o livro do jogador como se usa o manual de qualquer outra coisa. Procure onde está a informação antes de sair lendo página por página. O livro do jogador conta com dois índices. Sim, eu disse dois índices. O primeiro é este daqui, organizado por capítulos para que você consiga ir até o assunto com rapidez. O segundo está nas últimas páginas do livro e conta com todos os termos do livro do jogador em ordem alfabética, para que você possa acessar a sua dúvida o mais rápido possível. Vamos a um exemplo. Eu estou usando o meu livro em inglês. E vamos supor que eu tenha um bárbaro que tenha a capacidade de fazer seus inimigos ficarem caídos. Em inglês, prone. No índice remissível, nós temos para prone a indicação de procurar na página 190-191 ou nas condições. Na página 190-191, ele te explica o que significa estar caído, mas não te apresenta nenhuma vantagem ou desvantagem por isso. E novamente cita as condições no apêndice A do livro. Já no apêndice A, temos prone, que diz que uma criatura nessa condição só pode rastejar, a não ser que levante, que todos os seus ataques recebem desvantagem e que todo atacante a cinco pés de você, ou seja, bem próximo, tem vantagem no ataque. O que eu quero dizer é que leia o livro significa, para mim, vá até o manual e ache a resposta. Caso você não tenha achado, tente perguntar para o narrador ou para outro jogador experiente, aonde no livro você ache a resposta. Quanto mais você usar o livro, melhor você clica em usá-lo. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu dedão para cima, espalhe a palavra e inscreva-se para receber as próximas dicas. Eu sou o Armis, boa viagem, aventureiro, e te espero na próxima parada.